Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui novamente com a Laurinha e o Filipinho. O que vocês vieram fazer hoje, crianças? Oi amiguinhos, tudo bem? Nós viemos aqui hoje terminar de abrir as nossas bolinhas. Vocês lembram que nós ganhamos duas bolinhas cada um? E só abrimos uma. Agora faltam as outras, né? Uma minha e uma do Filipinho, não é, Filipinho? É sim. E agora eu estou torcendo para que na minha bolinha venha uma caixinha de mentos. Eu adoro mentos. Pode ser chiclete ou bala. Chiclete melhor não, né, filho? Porque chiclete vocês têm mania de engolir, não pode. Não, mas eu já aprendi, eu não engulo mais. Ah, então tá bom. Então vamos torcer para vir o mentos. E você, filha? Quer que venha ou quer na sua? Ah, eu não tenho preferência. O que vier para mim tá bom. Então tá. Então vamos abrir as bolinhas para a gente ver o que vem. Vou começar pela da Laurinha. Então a Laurinha vai ficar sentadinha aqui enquanto eu vou abrir a bolinha dela. A bolinha é igual a que eu abri no outro vídeo, mini-brands, série 3. Aqui tem o zíper. Então vamos abrir. Ih, já tá arrebentando logo no começo. Nem abrir ainda já arrebentou. Tô falando para vocês que eu dou uma sorte com esse zíper. Ó, por baixo abriu melhor. Então vamos tirar aqui. E aí? Dessa vez parece que não vai despelar tanto não, né? Que fica soltando um monte de... Ah, foi só o palá. Vamos pelo outro lado então. Para ver se não vai ficar desmanchando, ó. Com essas coisinhas aqui. Aí aqui tem outro zíper. Picotadinha, só a gente tirar, ó. E esse sai fácil. Como eu mostrei para vocês, ela é dividida em cinco partes. Duas maiores e três menores. Então é só a gente puxar aqui, ó. Que ela se abre. Tirei tudo. Que ela se abre, olha. Parece uma laranja. Quem já cortou laranja assim? Cortava muito. Quando eu era criança, meu pai fazia assim com a laranja. Então vamos lá. Vamos começar abrindo os pequenininhos. Tem alguma coisa que parece que está melando aqui. Será que já veio alguma coisa de comer e veio aberta? Claro que não, né? Então vamos lá. Vamos abrir primeiro aqui. E vamos ver o que é que tem. Ainda não vi, hein? Um, dois e... Ah, outro potinho de Filadélfia. Já veio um repetido. Mas eles adoram comer esse queijo cremoso na torrada, no biscoito, no pãozinho. Então nunca é demais. Mas queria que viesse alguma coisa diferente, né? Mas tá bom. Pelo menos é uma coisa que eles gostam de comer. Vamos abrir aqui mais um. Vou puxar aqui primeiro na abinha. Vou abrir sempre viradinho pra lá pra gente não ver e não estragar a surpresa. Vamos lá. Um, dois, três e... Papelzinho. Deixa eu tirar o papelzinho antes de ver o que é. Aqui tá o folheto. E vamos ver o que tem aqui. Mais um queijo cremoso. Parece. Parece um requeijão. Essa marca eu não conheço. Spritz. Mais um queijo cremoso aqui, olha. Hum, só porque eu falei que eles gostam, né? Deixa eu aproximar bem aqui pra vocês verem. Só porque eu falei que eles gostam já veio mais um. Olha esse. Eu não conheço essa marca. Então, veio esse aqui agora e antes tinha vindo esse aqui, olha. O Philadelphia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Philadelphia eu conheço. Philadelphia tem aqui também. A gente encontra no mercado. Uma delícia. Então, olha. Dois queijinhos cremosos. Não é que a Laurinha gosta. Então, vamos abrir agora mais um compartimento. É o terceiro. Depois tu vai ficar faltando os dois grandes. E vocês estão torcendo pra vir o que, hein? Ai, ai, ai. O que será que veio aqui? Deixa eu abrir aqui. Vamos tirar aqui. Vou abrir viradinho pra lá. Um, dois, três e... Olha só o que veio da Laurinha. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Olha só o que veio na bolinha da Laurinha. O que o Felipinho queria. A Laurinha vai ter que trocar comigo. Ai, meu Deus. Tomara que a Laurinha troque com ele. Porque senão vai dar uma briga. Olha só. Aumentos que ele queria. E é o X somente de chiclete, ó. Mentosgan. Ai, meu Deus do céu. Vê se pode. Ai, que bom. Pelo menos se a Laurinha quiser trocar com ele com alguma coisa que vier na dele, vai ficar tudo certo. Você vai querer trocar com o seu irmão, filha? Não sei. Depende do que vai vir na dele pra eu poder trocar. Eu troco o que você quiser. Ih, filha. Ele disse que troca o que você quiser. Tá. Então depois a gente vê. Oba! Gente, gente. Ainda bem que veio e a Laurinha tá disposta a trocar com ele, né? Vamos ver o que vai vir nas bolinhas dele. Nas surpresinhas dele. Então agora vamos para as surpresinhas maiores. Vou abrir este lado aqui. Vamos lá. Ai, cadê? Deixa eu tirar aqui. Tirar toda a abinha. Vamos lá. Um, dois, três e... Ih, uma coisinha de montar. Ai, meu Deus. O que será? Deixa eu ver o que vem aqui. Deve ser adesivo. Deve ser tipo uma gondolazinha. Eu vou montar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Prontinho. Prontinho, amiguinhos. Terminei de montar. Aqui vem um folhetinho mostrando todas as peças que vem, a quantidade e o esquema de montagem. É um expositor de mini-brands com 50% de desconto. É pra colocar o quê? Parece que aqui tem um mentos mesmo na caixinha. Nossa, mas fica muito grande, né? Vai dar pra colocar só dois, no máximo. E já caiu, como sempre, né? Pronto. Eu sempre deixo cair alguma coisa. Não vai caber mais coisinhas aqui. Então a Laurinha acho que não gostou muito desse negócio aqui não, né filha? Não é nada de comer, né? Pois é, mamãe. Agora que eu vou querer trocar mesmo com o Filipinho essa bolinha aqui pra alguma coisa de comer que venha na bolinha dele. Ainda bem que tem o Filipinho, né? Opção pra troca. Então vamos lá, vamos abrir o último compartimento aqui da bolinha da Laurinha e vamos torcer pra ser uma coisa bem legal. Tomara que não venha mais nada de montar, né filha? Ah não, chega. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Um, dois, três e... Uma caixinha. Ah, de novo aquele biscoitinho de animais. Mais um repetido. Olha só, pra quem não viu do outro vídeo, veio uma caixinha assim desses biscoitinhos de animais também. Aí tem vários animais em formato de biscoito, olha. Tá vendo os biscoitinhos aqui embaixo? Aí tem zebra, elefante, leão, girafa e macaco. É bom que eles podem levar pro lanche, né? Pelo menos é uma coisa legal, né filha? É de comer. É, pelo menos é de comer. Esse expositor não vai servir pra nada. Melhor que nada, né? Agora estou aqui com o Filipinho, que nós vamos abrir a bolinha dele e vamos ver o que que vai vir aqui, né? Se vai ter alguma coisa interessante pra ele trocar com a Laurinha. Ele vai ficar sem omentos dele e vai ficar muito nervoso, né filho? A Laurinha já falou que vai trocar comigo. Tá, vamos ver então o que vem na sua bolinha. Deixa eu abrir aqui, olha, a bolinha é igual. Vamos pelo zíper. Vamos ver se dessa vez não vai arrebentar. Uhul! Não arrebentou! Então agora vamos tirar aqui e vou tirar aqui pro outro lado também. Olha, saiu certinho. E aqui é diferente. Tem uns desenhos, olha. Parece diferente. Ah não, o outro também era assim, eu que não tinha percebido. Então vamos abrir aqui, ó. Também um outro zíper. Já. Pronto. Esse sai muito fácil. Certinho, ó. Aqui desse lado vem presinho, segurando, né, todas as partes. E aqui vem a travinha que a gente puxa. Ó. Os dois lados maiores e os três lados menores. Vou começar pelos lados menores. Vamos lá, vamos torcer. Vamos lá, pra passar energia positiva pra vir coisas legais. Vamos abrir o primeiro e ver o que é que tem. Vamos lá. Um, dois, três e... Ah, que isso! Parece ser um chiclete. Nossa, é até molinho, igual chiclete. Blow your bubble. Ah, é pra fazer bola. É chiclete mesmo pra fazer bola. Bubble gum. Chiclete de bola. Que delícia. Que delícia. Ai, eu sou apaixonada por chiclete. Olha isso. Olha que legal, amiguinho. Chiclete de bola. Hum, meu Deus do céu. Já vi que eu vou ter que esconder esses doces, hein. Que criança não pode comer muito doce assim não, pra não dar cárie. Mas é só escovar os dentes depois, mamãe. É, escovar os dentes ajuda, mas não pode se encher de doces. Então, vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos lá. Energia positiva. Vamos abrir mais um. Tchan, 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 tchan. Ih, até rasgou esse. Deixa eu puxar aqui do outro lado. Vamos lá. Um, dois, três e... Folhetinho. E o que mais? Mr. Goodbar. É uma barra de chocolate com castanha, com nozes. Olha lá. Castanha com nozes. Que delícia. Uma barra de chocolate. Eu amo chocolate com nozes. Ai, que delícia. Olha isso. Hum, até agora do Filipinho já veio duas gordices, né. Ai, meu Deus do céu. Os dentes que preçam socorro depois. Vamos abrir, então, mais um. Aqui, deixa eu ver. Ai, arrebentou também. Vamos abrir aqui. Um, dois, três e... Mostarda. Olha, eu não gosto de mostarda, mas tem muita gente que gosta. E é da Heinz. Aqui em casa a gente usa ketchup da Heinz. Eu também não gosto de ketchup. Mas meu marido adora, então a gente sempre compra. Agora, mostarda ninguém gosta aqui em casa. Olha só. Eles adoram, né. No cachorro-quente, no hambúrguer. E veio aquela outra que veio douradinha, era da Rush's, né. Era uma calda de chocolate. E agora veio uma mostarda. Que legal. Coisas que eles gostam, pelo menos, né. Agora vamos ver aqui na parte maior. Vamos torcer pra ver coisas legais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomara que não ganha mais nada de montar, né. Vamos abrir. Um, dois, três e... Uma caixinha. Ah, mais um cereal. Foi aquele mesmo que veio também da outra vez. Já o terceiro repetido. Ah não, mini brand. Vamos diversificar mais essas comidinhas, hein. Já é o terceiro repetido. Ainda bem que são coisinhas que eles comem bastante. Então, não quer demais, né. Mas a gente queria ver coisas diferentes, né. Tem tanta coisa legal. Vamos lá. Já tá difícil saber qual que a Laurinha vai querer trocar com ele, hein. Sei não. Então, vamos abrir aqui o último. Última chance. Tirar aqui a proteção. Um, dois, três e... O que que é isso aqui? É um potinho grande. Sweet Shop Favorites. Ah, é uma caixinha com vários doces. Ah! Não sei nem se o Filipinho vai querer trocar com a Laurinha agora. Se ela quiser esse aqui, ele tá lascado. Tem vários tipos de docinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, dentro desse potinho, vem vários tipos de doce. Vem esse aqui. Sweet Shop. Fruit Pops. Esse aqui eu não tô conseguindo ler. Refreshering. Um monte de docinhos, olha. Vem aqui, sortidos. Aqui dentro do potinho. Olha isso. Um potinho sortido com vários doces. Então, não sei se ele vai querer ficar com esse. Mas desde o começo ele tava falando que ele queria o Mentos, né. Vamos ver com o que que ela... Por qual deles a Laurinha vai querer trocar. E aí, crianças? Vocês ficaram satisfeitos com as coisinhas que vieram na bolinha de vocês? Eu fiquei mais ou menos. Só não gostei dessa gondolazinha que veio. Não serve pra nada. Serve pra você colocar as coisas que você ganhou. Mas nem cabe. O negócio é pequeno, a beça? É, realmente é pequeno. E você, Filipinho? Gostou das suas coisas? Gostei de tudo. Mesmo ouvindo um cereal repetido, eu também gosto muito de cereal. E aí, Laurinha? Vai querer trocar comigo? Ah, olhando bem as suas coisas, eu só troco se for pela barra de chocolate. Então tá fechado. Eu troco a minha barra de chocolate pela sua caixinha de Mentos. Então deixa eu fazer aqui a troca. Ó, caixinha de Mentos da Laurinha. Barra de chocolate do Filipinho. E é da Roxies esse chocolate. É muito gostoso. Vamos trocar. Pronto. Troca feita. Agora sim. Eu tenho a caixinha de Mentos que eu tanto queria. E eu fiquei feliz com a minha barra de chocolate. Ai, que bom. Todo mundo feliz. Gostaram das surpresinhas que vieram na bolinha de vocês. Então agora vamos dar tchau pros amiguinhos? Vamos sim. Amiguinhos, nós adoramos as surpresas que vieram nas nossas bolinhas. E vocês? Vocês gostaram também? Viram quanta coisa legal que veio? Tudo bem que vieram coisas repetidas. Na verdade, acho que foram três, né mamãe? Foram sim, filha. Foram três coisas repetidas. Mas veio tanta coisa legal, pelo menos na do Filipinho. Foi mesmo. Então se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E comenta lá no nosso Instagram. O que você mais gostou das surpresas que vieram nas nossas bolinhas? Comenta lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Tchau. 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 Tchau.